Música Falar daqui, a região em foco Boa tarde, hoje pomos em destaque os principais documentos que refletem a gestão municipal em 2022 O relatório de contas e o relatório de gestão aprovados no executivo na sessão de abril da Assembleia Municipal Como é sabido, a prestação de contas e o relatório de gestão refletem o que efetivamente foi concretizado no exercício do ano Ainda marcado pela pandemia, como é referido no documento, e também pela guerra no leste da Europa, ou seja, na Ucrânia A emergência originou além da crise sanitária, crise económica e social A guerra gerou nas economias mundiais profundos impactos negativos, com a inflação a atingir patabares nunca vistos E com clara repercussão na gestão municipal, é referido na nota introdutória aos documentos O município de Vierdominho, refere também à nota, viu a sua atividade ser afetada por via do aumento dos combustíveis, eletricidade e preço das empreitadas As constantes revisões de preços nas empreitadas conduziram a graves constrangimentos nas finanças da autarquia, é referido Ainda que, mesmo perante estas adversidades, o município tem sido capaz de promover o apoio necessário à população Junta Estraguesia, movimento associativo, desportivo e cultural, instituições de âmbito social, agrupamento de escolas, comércio e restante tecido empresarial Isto através de medidas e investimentos imprevistos e readaptados 2022 foi ainda segundo relatório, um ano atípico, repeto de imprevisibilidade, incerteza e desafios Antes impensáveis, consequência primeiro da pandemia e depois da guerra, como se disse Mas como também é referido, estes factos não afastaram o executivo dos objetivos propostos para o Conselho Em resumo e em números, as funções sociais absorveram 5.499.416 euros do Orçamento Municipal As grandes opções do plano foram apresentadas com o compromisso público de não empolar receitas E não descrever verbas para investimentos cuja probabilidade de concretização fosse impossível E o relatório de gestão e documentos de prestação de contas apresentados Denotam, de acordo com o Executivo, o posicionamento do Município, bem como os desafios decorrentes da crise No exercício 2022, a receita municipal foi de 18.33.672 euros 12.944.72 euros de receitas correntes Na despesa foram executados 18.210.348 euros Dos quais 11.141.361 respectam a despesas correntes E 7.068.986 a despesas de capital Isto tudo em números redondos A taxa de execução do Orçamento de Receitas foi de 83,92% A da despesa foi de 83,35% E a taxa de execução das grandes opções do plano rondou 75,23% O Orçamento Municipal rever também, e é sabido, depende em grande medida das transferências da Administração Central Que corresponderam a 47% das receitas em 2022 Ainda segundo o relatório, os documentos apresentados demonstram uma gestão financeira a cumprir os seus deveres com os fornecedores E está dentro dos limites da dívida fixados pela legislação em vigor Em 2022 a dívida total do município fixou-se no final do ano No montante global de 8.864.186 euros O relatório de contas e de gestão de 2022 do município de Virdominho São assim a proposta de falar daqui de hoje com o painel apresentativo Dos principais partidos com atividade e com representação no Conselho e também nos órgãos municipais Em estúdio temos João Oliveira do BE, também Pedro Piros do PS e António Afonso Barroso do PSD Paulo Miranda do CDSPP e o representante da CDU, Luís Pereira, não estão presentes por motivos de última hora Aos presentes, boa tarde, obrigado por terem vindo Eu começava por uma questão, doutor Afonso É referido um orçamento de 18 milhões de euros No entanto, vistos os documentos, há um suplemento que leva o número final para mais de 21 mil Isso explica-se pelas transferências Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Autónomo, parceiros aqui da mesa O orçamento inicial é que tinha esse valor, depois no final é corrigido E dessa correção dá uma execução, neste caso uma taxa de execução de 83% Relativamente à última correção efetuada do orçamento Queria aqui dizer que este orçamento, esta execução deste orçamento para 2022 Foi o maior dos últimos quatro anos Efetivamente, a execução do ano de 2022, tanto na receita como na despesa Foi um orçamento executado com valores relativamente elevados em relação aos três ou quatro orçamentos anteriores É verdade que foi também o orçamento em que também tivemos uma maior poupança corrente E a poupança corrente neste caso é a diferença entre as receitas de capital e as despesas correntes Portanto, efetivamente tivemos aqui uma poupança corrente de 1,8 milhões Portanto, de salientar que este valor depois bem-se a refletir nos investimentos que o município executou durante o ano de 2022 E que neste caso, no ano de 2022, os investimentos foram de 5,3 milhões Portanto, tivemos um orçamento fora do habitual E isso resulta também ainda das opções extras relativamente às ações que foram necessárias Não, nós temos aqui duas São o que tiveram aqui muita influência nisso E efetivamente as receitas próprias também aumentaram Depois temos também aquelas transferências de competências que foram E que se depois também venha a refletir, tanto na despesa como na receita As transferências da administração central Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que uma das obras que teve grande expressão no orçamento Foi a execução, por exemplo, o pagamento das obras do Centro de Saúde Da escola secundária E este ano vai ser mais o Centro de Saúde, sim senhor Que em 2023 também vai ter um peso elevado Mas são estas obras que, no fundo, fazem com que Tanto o orçamento da receita como da despesa Tenham subido um bocadinho na sua execução E que já estava previsto, não é? Falou-me há bocadinho com o orçamento inicial Andava ali nos 21 milhões, é verdade Depois corrigido, passou para 19 E, portanto, na execução foram 18 mil e 300 milhões 18 mil e 200 milhões O PS, habitualmente, põe em causa as opções de gestão Não propriamente os números e a justez das contas Mas, em particular, a gestão Boa tarde, boa tarde a todos os presentes Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Alto Agradeço mais uma vez o convite para estar cá A falar de assuntos que interessam a todos os viarenses O documento em si é um documento técnico E, portanto, relativamente a isso Acho que não há muito a dizer É o que é O PS, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal Abesteve-se na votação deste documento Porque, em termos técnicos, são contas Portanto, é só se fazer as contas Como dizia alguém muito famoso aqui há uns anos Aquilo que a nós nos preocupa Aquilo que nos deixa preocupados relativamente ao futuro do Conselho É que, efetivamente, este relatório de contas É, no fundo, reflexo da governação Que, na nossa opinião, não é aquela que mais interessa Aos interesses dos viarenses presentes e futuros Ou seja, o município tem como principal função A gestão corrente do Conselho Sem uma estratégia que, efetivamente, atraia investimento para o Conselho Que dinamiza a economia local E que faça com que o Conselho cresça Nós entendemos O ano de 2022 foi ainda um ano marcado pela pandemia Sim, ô Zé Luís Nós podemos, na vida das duas uma Ou temos resultados ou temos desculpas E, no nosso entendimento, aquilo que O atual Executivo e a atual Câmara É pródiga E o que acabou de referir a um exemplo disso É em arranjar desculpas para a inoperância E isto vale para o país Não, vale daquilo que estamos a falar Estamos a falar aqui do Conselho E, portanto, como eu estava a dizer Aquilo que nos preocupa é que E muitas vezes Vem sempre a conversa da dívida Eu ainda ontem Eu não estive presente na última Assemble Municipal E estava há pouco aqui a confidenciar Que estive a ouvi-la ontem à noite Antes de gravar este programa E, como habitualmente Vem sempre a conversa da dívida A baila quando se fala da E a dívida no tempo A mim o que me preocupa É que a dívida que A atual Governação vai deixar aos vialenses É a dívida mais difícil de pagar Que é a dívida daquilo que não é feito Aquilo que não é feito em termos estruturais Como na questão da rede de saneamento Aquilo que não é feito em termos estruturais Na questão da rede pública de abastecimento de água Porque nós temos em Vira do Minho Eu já disse aqui várias vezes Mas eu não me canso de dizer Porque para mim é um dos problemas mais graves Que temos em Vira do Minho Que é o problema das perdas de água na rede pública Vira do Minho perde 66% Segundo o último relatório da ERSAR Perde 66% da água que compra Às águas do Norte E, portanto, isso devia ser algo que deveria preocupar E quando olhámos para o relatório de contas do ano passado Percebemos que a Câmara Municipal Investiu 700 euros Na rede de abastecimento de água E isto é Na minha opinião Na minha opinião não Acho que qualquer pessoa pode dizer isto Porque é um crime ambiental Porque a água é um recurso escasso E, portanto, deve ser gerida com mais cuidado Para não haver tanto desperdício E eu lembrava que de 2010 a 2016 E depois em termos Foi zero E depois em termos 2010 a 2016 Com água Eu não interrompi Podia que não me interrompesse Mas mais uma vez Vem a conversa do passado Mais uma vez as desculpas Em vez dos resultados Têm desculpas E, efetivamente, o que os resultados mostram E para quem está no poder Há 10 anos E isto é uma questão que tem sido já levantada Eu já falei nela várias vezes na Assembleia Municipal A questão da água É um prejuízo brutal Para as pessoas perceberem A Câmara compra água Às águas de Norte E só vende 34% da água que compra A outra perde-se Portanto, a Câmara está a pagar E não está a vender aos consumidores E esta conta é feita Apenas e só Da água Que a Câmara compra E é que passa nos contadores dos consumidores Porque se assumirmos depois Que nós temos indícios Que em muitos casos A Câmara Municipal injeta água Na rede de abastecimento Coisa que legalmente não deveria fazer Porque tenho um contrato de exclusividade Com as águas de Norte Mas se tivermos em conta isso Então as perdas de água É muito mais que 66% Portanto, isto é apenas um exemplo Daquilo que é a dívida Que este Executivo vai deixar para o futuro Que é a dívida daquilo que não faz Em termos de investimento público E investimento que faça com que o Vieira de Minho Seja um conselho sustentável no futuro Falei do saneamento Falei da rede de água Vou falar também na questão das acessibilidades A questão do parque industrial Para mim é paradigmático Porque nós ouvimos dizer Ah, já vendemos os lotes todos Os lotes são todos vendidos Ora, um parque industrial Deveria servir para Como a própria nome indica Termos indústria Indústria que crie emprego E que seja indústria transformadora Criadora de alguma coisa Aquilo que a Câmara fez Foi vender muitos dos lotes Do parque industrial Vendeu para estaleiros Para empresas de construção civil Eu não tenho nada contra A questão é Se o parque industrial Serviço para efetivamente criar emprego Aquilo que tivemos ali em muitos casos Foi deslocalização de empresas Que estavam noutros sítios E passaram para o parque industrial E se formos lá Basta dar lá uma volta para perceber isso Depois Ir a um parque industrial Que alguém me dizia Em jeito de brincadeira Ainda há dias Aquilo parece a Ucrânia Parece que foi bombardeado Aquelas estradas A Câmara Municipal Não cuida do seu património E ainda por cima Estamos a falar Até por acessibilidades A zonas industriais Era algo que a Câmara Poderia ter Feito uma candidatura Ao PRR Para esse tipo de reparações Não fez E portanto Tudo aquilo que Nós ouvimos Da parte da Comunicação da Câmara É a gestão do dia a dia E não tenho nada contra E atenção Isto não é uma crítica à Câmara Aquilo que eu estou Eu constato Com tristeza estes factos E também percebo que Daquilo que nos vai sendo dito E já são tantos anos De governação Se não é crítica o que é É uma constatação de um facto Por um lado e por outro Olha Eu lamento que não sejam capazes De fazer mais Eu acredito que façam O melhor que podem Mas efetivamente O que podem É muito pouco Tem sido muito pouco João Oliveira Primeira visão sobre A visão geral Sobre o relatório E as contas Bom, eu lamento ao documento Antes de mais Boa tarde A todos os presentes E a quem nos escuta em casa Depois dizer que Para a análise Que fazemos do documento Depois já há lá Coisas evidentes Que são Enfim São exatamente Aquilo que foi lá colocado Como sendo Um dado adquirido Como é o caso Da despesa pessoal Que totaliza Um montante De 5.634.024 Que segundo o documento Se deve à transferência De competências Segundo o documento Depois constata-se Ou pelo menos O documento Defende A existência De um equilíbrio Financeiro Referindo Um excedente De 1.117.536 Relativamente ao aumento De despesa Verifica-se Verifica-se o seguinte Que Verifica-se que Foi a aquisição De serviços Totalizou 2.325.790 Tendo-se verificado Um aumento Segundo o refer O documento De 124.645 Em relação ao balanço Ao balanço anterior Mas Eu preferia Fazer aqui Um comparativo Relativamente A alguns valores Relativamente A execução Por exemplo De despesa Corrente Constatamos Que há Uma quase Nula Digamos Uma Redução Quase nula Relativamente A execução De 2021 Ou seja De apenas 1% Quanto à execução Da despesa De capital Concluímos Haver um aumento Quase inexistente Também Relativamente A execução De 2021 Quanto à execução Da receita De capital Verificamos Um aumento De 3% Relativamente A 2021 E No que toca A receita Corrente Constatamos A existência De uma redução Relativamente Uma redução Pouco significativa Relativamente A 2021 Ao balanço De 2021 Portanto São estas Algumas das conclusões Que extraímos Do documento Estas condições Que são referidas Como condições Excepcionais Ainda O facto Da pandemia E aquilo Também Para o país Eu verifiquei Que houve ali Uma correção Do orçamento Inicial Diga A situação A situação A situação A situação Ainda Excepcional Da pandemia E também Depois O Eclodir Da guerra Não Não são Condicionantes Para a ação Quer do município Quer dos governos Como Como é Como é Conhecido Bom Em relação a estes Dados Não há assim Nada de muito Não sei se poderemos Considerar Aquela Execução De 83% 83,92 Como sendo Uma execução Excepcional Que não é Quer dizer É uma execução Similar As execuções De documentos Anteriores Não tem nada De excepcional Relativamente Relativamente Aos documentos Anteriores Até em relação A algumas Das execuções Ficou aquém Desse nível Não tem Uma execução De 90 e tal E muito menos E muito menos Se aproxima Dos Da execução Em plenitude Ou seja Aproximar Aproximar-se Dos 100% Que não é Não é o caso Naturalmente Que este documento Enfim É um documento Que reflete Aquilo que é A análise Feita Pelo Executivo E E Também O documento técnico Relativamente Sim Há circunstâncias Referiu-lhe As circunstâncias Decorrentes Da pandemia As circunstâncias Decorrentes Também De nos Confrontarmos Com uma situação Nova De inflação De Acréscimo De custos Etc E isso Também Terá Provavelmente O seu reflexo No documento No documento E na execução Realizada Ao longo Deste Deste Período De balanço Agora Agora Não vemos Assinado De excepcional Relativamente Se uma Pergunta Se votaríamos Este documento Favoravelmente Não o faríamos Porque Ele já Não espelha À partida Aquilo que seriam As nossas Preocupações As nossas Preocupações Enquanto Plano Orçamental Por isso Não deveríamos Desejar Uma Execução Uma boa Execução Um documento Com o qual Não nos Identificamos Em parte Daquilo que são As opções As grandes opções Algumas Das opções Do plano Já tenho Com que responder Quer A análise Fata Pelo Ptejo PS E agora Estas últimas Notas Do João Oliveira Do BE E como Sando aqui Por João Oliveira Claro que Eu ficava Preocupado Se Se espelhasse O que O bloco De esquerda Quer Porque Efetivamente Provavelmente Estaríamos Mais bem Servidos Em termos De habitação E de resposta Quanto As preocupações De habitação À população Provavelmente Neste documento Já poderia ser Espelhada Alguma dessa Preocupação Não é o caso Não é Eu estou apenas A dar um exemplo Não, mas Se reparar No orçamento Não, na prestação De contas O investimento Que fizemos Na habitação Foi um investimento É claro Que foi investimento De recuperação E melhoramento Das condições O que é importante Não tem nada a ver Com o plano estratégico De desenvolvimento Virado para o futuro Não é Como sabe Como sabe Temos Na área Da habitação Temos a estratégia Local de habitação Aprovada Sim Um bocadinho tarde E a más horas É claro E agora Temos a possibilidade De executar Mas na habitação Efetivamente Vamos ver Que tal vai ser Esse plano Vamos ver Já está feito Não vamos ver Sim Mas ainda não é Público É público É público Ok Ok Logo que possa Vou tomar conhecimento É público Agora Eu ficava Ficava preocupado Era que No orçamento Tivéssemos aqui Um excedente Orçamental Dizer Olha A Câmara Municipal Não executou As verbas Ou a despesa Que tinha previsto E ficou com ele Em gaveta É pronto Isso é que me preocupava Mas deixe-me só meter Mas de qualquer maneira Baixou a dívida Baixamos sim A dívida Agora está estabilizada Eu acho que E o Presidente Da Câmara Tem dito isso Está estabilizada Nos 8 milhões E 800 mil Mas é uma Mas é pronto Porque Porque é assim Nós Nós também chegamos A um ponto Em que Precisamos E se queremos E toda a gente Que está aqui na mesa Entende isso Precisamos De fazer obras E temos-lo feito Chegamos a um ponto Em que a partir de agora Não vamos estar A fazer essa redução Mas a fazer mais redução De dívida Todos os anos Normalmente Nós Amortizamos Cerca de um milhão E depois vamos A banca Buscar mais ou menos Um milhão Nem todos os empréstimos A gente tem-os Executado na totalidade Também é verdade Mas voltando agora Aqui A primeira parte A primeira parte Da Do que estava aqui O bloco O João O João Oliveira A dizer Na execução E na percentagem Efetivamente É uma percentagem Elevada 83% Mas como sabem Esta percentagem Não tem a ver Com a percentagem Em relação Ao orçamento inicial Tem a ver Relativamente Exatamente E o que é que acontece Mas é uma obrigatoriedade De fazer E nós até temos Que fazer isso Obrigatoriamente Nós temos que fazer Essa última revisão Que nós temos E porque fazemos As Assembleias Geral As Assembleias Municipais Mais cedo Um bocadinho longe Do fim de ano Não nos permite Fazer essa aproximação Porque o que exige O Tribunal de Contas É que essa aproximação Seja cada vez mais Nos 100% Claro Se eu fizesse Assembleia Municipal No 31 de Dezembro A aproximação Era muito mais fácil A execução Chegar próxima Dos 100% Portanto isto Isso para dizer o que é? Para dizer que Não é muito importante Esta questão da execução Não O que interessa É o valor Portanto o que interessa É o que executamos E dizer que Foi o ano Em que mais investimos No Conselho A Vira Mil Com 5,8 milhões De investimentos Foi o orçamento Em que arrecadámos Maior receita E efetuámos Maior despesa E fizemos obras Mas também isso Devido a transferências Como? Devido a transferências E também Vocês sabem E quem está aqui Na mesa sabe muito bem Que o nosso orçamento Da Câmara Municipal Em termos de receitas próprias É as transferências Que vem da Administração Central São muito superiores Sempre Às receitas próprias Portanto E temos que aplicar Essas verbas Que vem da Administração Central Nas obras Que queremos E efetuar Falando aqui Do Parque Industrial O INUQ E o IMT Sim, essencialmente São essas receitas Municipais E depois Aquelas receitas Que nós temos também Das vendas de águas Da prestação de serviços E etc E que nós temos Vindo a aprimorar Também isso É verdade que Temos perdas de água É verdade que Temos também Aumentado a receita Na cobrança Dessas mesmas Águas Que no passado Também a gente Sabia Que era Que era Que era Que era A nível da empresa Municipal Que era A nível da Câmara Municipal E agora Não estou aqui A falar em Executivo Mas a questão Mas a questão das perdas Que é comum É conhecida E não é só Em Vierdominho É um pouco Para o país Mas resulta mais De questões Contratuais Com a Água De Portugal Ou tem a ver Com Vamos normalizar Uma coisa Que não é normal É claro Que a rede Também Nós também Temos que ter Essa noção De que Assim como Por exemplo Na rede elétrica Temos também O problema Da rede De água É a substituição Da tomagem Que toda a gente Fala E que é necessário Só que Isso são questões Contratuais Assim como Por exemplo E temos falado Aqui também E temos falado Sempre E todas as vezes Que vimos aqui Falar sobre O orçamento Ou a prestação De contas Vimos falar Do saneamento É verdade Portanto E o saneamento Também é outra É outra No fundo Isto reflete Um bocadinho A qualidade de vida Mas é verdade Que há saneamento E em municípios Em que A orografia É As pessoas São planas É muito fácil Fazer Aqui Às vezes Quer dizer Eu se dissesse aqui Que determinado lugar Para colocar lá Uma rede De saneamento Era preciso gastar Um milhão Claro Isto Que afeta Duzentas Ou trezentas 20 ou 30 Mas não foi possível Por exemplo Era impossível Claro Que o município Que ia a mim Em cima E dizia Isso não é possível Não é inconcebível Nós não vamos investir Aqui um milhão Para fazer uma rede Ora Temos um Provavelmente disperso É verdade que temos Ora vamos fazer O melhor que podemos E temos vindo A fazer Sempre que Arranjamos fundos Para fazer este investimento E certamente Isto está também E o PPR Não foi uma oportunidade Não temos isso Não Ter essa possibilidade De haver uma candidatura Para fazer esta melhoria E esta renovação Que é importante E que toda a gente reconhece Que é importante Quer a nível Do saneamento E sabemos que por exemplo No saneamento Também temos problemas De infiltrações Etc E que vem E que vem depois A crescer na fatura Do saneamento Que temos de pagar E é verdade Que há infiltrações E que são difíceis De detectar Mas Todos os executivos Sabem disso muito bem Mas também Temos obras Que somos E candidaturas Que temos que executar E que temos que aproveitar Porque se não as fizermos Pois perdemos Esses fundos Mas eu vou só corrigir Ao bocadinho Disse o PPR E queria dizer PRR O PRR não acolhia investimentos Para melhoria De abastecimento Não Se dissésse E nós estamos atentos Às candidaturas E sempre que Se existissem Pervas para essa Quer para o saneamento Que é para a água Nós teríamos o feito Neste caso Por exemplo Para a habitação Há E nós estamos A fazer esses esforços Estamos a fazer Essas A preparar Candidaturas Para que possamos ir Ao PRR Para executar A estratégia local De habitação Depois Eu tinha aqui A parte do Parque Industrial É verdade Foi uma opção Que a Câmara Municipal Fez Inicialmente Quando foi feito O Parque Industrial Aquilo Previa só Indústria Portanto E nós sabemos Que a indústria Que não aparecia E o Parque Industrial Estava praticamente Às moscas Porque era Meia dúzia De lotes Que ali estavam Alterou-se o loteamento Alterou-se o Regulamento Do loteamento E permite Outro tipo De atividades Que neste momento É verdade Que temos Os lotes Completamente Todos vendidos E ocupados Agora A questão Da infraestrutura Que está No caso Dos arruamentos É verdade Nós tivemos Aqui um caso Já estávamos E temos Essa Mas nós não estamos A falar de 2023 Mas em 2023 Já temos Essa previsão E essa obra Está para arrancar brevemente Porque entretanto Instalou-se lá Portanto Uma empresa Que fornece o gás Canalizado E portanto E que teve Que mexer Outra vez No pavimento Portanto Mas eu penso Penso não Tenho a certeza Que em 2023 O pavimento Vai ser todo Todo recuperado Daquela Daquela Zona industrial Dizer que O orçamento Que a gente executa Claro que é Para a estratégia Que nós temos Que é desenvolver O concelho E que é É verdade E também Isto aqui Também era importante Fazer referência Que parte Desse orçamento Porque o orçamento Não é grande E nós Infelizmente Nós sabemos Isto passa Passa logo Por A nível Da administração central E a nível Da lei Que define A atribuição Dos fundos Comunitários Do FEF Aos municípios Que é Devia ser Inversamente Proporcional E aquilo Acaba por ser As zonas Que são mais Evoluídas Recebem sempre Muito mais Do que as zonas Que são Do interior E isto E isto É muito Difícil E as CIMAS Não conseguem Equilibrar Não Não conseguem Porque as CIMAS Fazem Uma coisa E as CCRs É exatamente A mesma coisa Fazem A divisão Dos fundos Que lhes são Atribuídos Na mesma produção Sempre Na estratégia Do FEF E a conclusão Os mais penalizados Os sempre penalizados São sempre os pequenos E nós vimos isso No passado Com os serviços Que temos E com o encerramento Dos serviços Da administração central Em zonas Do interior Cada vez É mais difícil Manter As populações Nos concelhos Portanto Essa estratégia Que nós temos feito Por exemplo E às vezes As pessoas Fazem aqui a referência E João já O aqui fez De dizer O Pedro ainda não Mas por exemplo No caso das despesas Com pessoal É verdade Porque As despesas Com pessoal Também eu garanto De que as pessoas Ficam no concelho Uma segunda Uma segunda parte Temos aproximadamente 15 minutos Para concluir O nosso tempo Menos um bocadinho O que seria diferente? O que seria diferente? Eu antes disso E já Estamos aqui Constantemente O que é que está mal Da estratégia Do município Para que Aquilo que O PS Não possa dizer Lutar favorávelmente Nós não Concordamos Com a estratégia Que tem vindo a ser seguida Porque entendemos Que a estratégia Que tem sido seguida É uma gestão Corrente Sem pensar no futuro E estas questões Que levantei aqui há pouco E agora Estávamos aqui a falar Não passa só por investimento Como temos vindo aqui Em várias circunstâncias Se me interrompo Constantemente Eu não consigo Dizer Não é constantemente É só agora Constitar Um raciocínio Estava a dizer Mas não há coisas Que não dependem Só do município Não, mas aquilo Que não depende do município Eu não venho discutir aqui Estou aqui a discutir Aquilo que depende do município E ainda agora Se falou aqui Da questão da habitação Nós alertamos Nós alertamos Várias vezes Na Assembleia Municipal Do atraso Na definição Da estratégia local Para a habitação E A estratégia local Para a habitação Foi efetivamente Aprovada recentemente Tarde e a mais horas Como se costuma dizer Quando há municípios Que já tinham Essa estratégia pronta Há muito mais tempo Mas há de haver outros Que ainda não tem E que já estão Com obras do PRR No terreno E ainda não vai Há muito tempo Há meses Semanas Que o Sr. Presidente da Câmara Disse na reunião de Câmara Os vereadores do PS Que a estratégia Que a habitação Não era prioritária Para ele E efetivamente Aquilo que nós dissemos No que diz respeito A estratégia local Para a habitação É que O documento era muito pobre E talvez até muito desatualizado E eu vou dizer porquê Porque em termos de construção De habitação social nova A estratégia local Para a habitação aprovada Prevê a construção De habitação social Em Roças Guilho Freio Louredo Ora Estes Estes projetos Foram feitos Naquele tempo Que gostam sempre De falar de forma negativa Que é o tempo Em que o Partícius Esteve na Câmara O que vai Há 10 anos Ora Se em 10 anos Se em 10 anos O município Não foi capaz De identificar Mais nenhuma questão Isto prova Que o município Ou as pessoas Estão todas muito bem Ou isto está tudo Completamente estagnado Aquilo que nos preocupa Mas a observação Que o PS faz E também tem Procuradoria de freguesias E também conhece o Conselho Não é mais Não é mais Digamos Não seria mais Prioritário A recuperação De habitação degradada Do que A construção Desde que se aumente O número De casas Disponíveis Para pessoas Que efetivamente Precisem delas Isso é o que interessa Mas depois nós temos Aqui um problema Bem mais grave Nós apoiamos o Arrondamento As pessoas têm isso Que é Temos um problema Mais grave que isso Que é As pessoas Nós precisamos De habitação Efetivamente Para pessoas Que não têm recursos Para comprar habitação No mercado Normal E isto Entroncando Aquilo que é Aquilo que a Câmara Tem vindo a fazer Ao longo destes anos Já há 10 anos Que o PSD Está na Câmara Que é uma falta De estratégia de desenvolvimento E eu vou dar um exemplo Muito paradigmático disso Em 2015 Venderam-nos E eu ainda Agora antes de subir para cá Estava a ver uma reportagem Da RTP1 Em 2015 Em que nos apresentava O call center Feito aqui Na antiga estação De caminhonagem Como o Eldorado Ia resolver os problemas Todos de emprego No concelho Isto ia ser Uma prosperidade enorme Aqui para Não, isto foi dito Por responsáveis políticos Era Ia ser excelente Para o comércio Para era floristas Era para Para os cafés E restaurantes E tudo isso E o que é que nós vimos ontem? O que vimos ontem Foi, em primeiro lugar Dizer que a Câmara Gastou 400 mil euros Aqui na antiga estação De central de caminhonagem No primeiro piso Para esse call center E está fechado Está às moscas Não tem lá nada neste momento 400 mil euros Em segundo lugar As pessoas A manifestarem-se Pelo trabalho precário Que tem E portanto Aquilo que nós dissemos Na altura Aquilo que nós dissemos Na altura Da legislação laboral Pois resulta Da legislação laboral Mas quando se aposta Em call centers Não se pode Infelizmente Infelizmente Não se pode estar à espera Que sejam Empregos Com grande sustentabilidade E que sejam Empregos de futuro Porque estas empresas O que fazem É sempre a mesma coisa Não é isso Doutor Afonso O que era preferível Era fazermos apostas Em coisas que sejam Sustentáveis E que criem emprego Digno para as pessoas E foi aquilo que nós Sempre dissemos Não venha com o passado Eu já disse há bocado Os senhores estamos aqui A falar dos vossos resultados E como vocês não têm resultados Vêm com desculpas Não, não tenho Não tenho Está a fazer referência a eles E agora Percebe-se perfeitamente Que foi um erro Percebe-se perfeitamente Que foi um erro Porque O investimento Que era da Altice Não era nada Altice O investimento é da Câmara Portanto a Câmara é conidente Porque a Câmara investiu Para instalações Que agora estão fechadas A Câmara investiu Para criar emprego Para ajudar empresas Que estiveram cá E até durante a pandemia Nem rendem pagaram E continuam cá E continuam Pois continuam cá Como se costuma dizer assim A meia, não é? Porque ali a central de caminhonagem Está como está E aquilo que nos preocupa É efetivamente Que a economia local De Verde Minho Está a definhar Isto é verdade Será que é por acaso Que o maior banco privado Português O Milano BCP Encerrou o balcão Em Vieira do Minho É porque tem muito negócio Em Vieira do Minho? Não É porque não tem negócio Será por acaso Que em Vieira do Minho As empresas privadas Que estão a fazer construção Aqui em Vieira do Minho E é uma área Que me interessa Porque trabalho nela Não cá em Vieira Mas fora Nós vemos aqui Ganham pouco E a Câmara E a Câmara é responsável Por isto Porque fez apostas erradas No passado No que diz respeito A dinamização da economia local E porque se constitui Como uma entidade Única entidade empregadora Em muitos casos Em muitos casos Não tem mal nenhum A Câmara ser a maior entidade Empregadora Atenção Não estou a dizer isso Agora em muitos casos A Câmara promove O trabalho precário E uma entidade pública Não pode ser Promotora de trabalho precário E com isto Vieira do Minho Perde a população Estamos a ficar atrasados Relativamente aos outros municípios E a Câmara é a principal Responsável Por toda esta situação João Vivero O que é que seria diferente? Foi-se também dizer E na sequência Do que está a ser afirmado Que também somos Apologistas Da implementação De um plano De um De um De um plano 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 Que se pauta Pela defesa Do trabalho digno E com direitos De modo A que a população Possa ter Qualidade de vida E poder Da aquisição Que lhe permita Fixar-se E não Acorrer E não Acorrer E fixar-se Nas grandes Cidades Nas cidades Mais próximas Centros urbanos Também Naturalmente Que isso Passa por Um projeto De fixação Da população E uma estratégia De desenvolvimento Local Que acautela Todo um conjunto De aspectos Incluindo A garantia Da habitação Que é fundamental É um tema E é uma É um tema Que nós temos Vindo Repetidamente A defender Com uma necessidade E há um direito Um direito Um direito Constitucional Um direito Constitucional E uma habitação Que garanta Não só O alojamento O mercado De aluguer Mas também Um mercado Um mercado Não Uma habitação Social Digna Para pessoas Que não têm Capacidade De poder De compra E capacidade Para adquirir Uma habitação No mercado Existente Agora Que eu estou Convencido Que há muita Gente aqui A defender Responsáveis Mesmo locais A defender O mercado Como sendo A solução Para tudo E não é O mercado Não é solução Para tudo A criar condições E dar resposta Às populações Mais carenciadas Às populações Que não têm Um mínimo Para Para viver Às vezes No dia a dia Quanto mais Para adquirir Uma habitação Condigna Que lhes garanta Um conforto Mínimo Fica aqui Mais uma vez O convite Quando se quiserem Discutir Em Exclusivo Os caminhos Do desenvolvimento Do Conselho Façam favor Agenderemos Uma data Agora só Para concluir A estratégia A estratégia A local Os argumentos Do executivo Atual Da maioria atual Relativamente As críticas Aquilo que aqui Foi dito É claro Que a estratégia Podia ser das primeiras Podia ser das últimas Não é das últimas Foi Fizemos a estratégia Local de habitação Quando foi necessário Quando foi Quando foi possível Segundo Aqui uma outra Foi aqui falado E nós falamos Aqui na E alguém Falou Que o presidente Na altura Com os vereadores Terá dito Que isso não era É importante Não é importante Ele sabe disso O que ele queria dizer É certamente É que se Na construção Da habitação social Se formos Apoiados E se formos Apoiados Para a administração Central Nós Se formos Apoiados Neste caso Para o PRR Com investimentos A 100% Pois certamente Nós estamos lá Se for investimentos Para 50% Isso não estamos Porque temos Outras maneiras De o fazer E nós ao longo Destes anos Temos feito isso Temos o apoio Ao rendamento Temos Temos Que nós também temos Aqui E sabemos disso muito bem O apoio À reconstrução Pessoas que têm em casa E que temos ajudado As pessoas a reconstruir A ter melhores habitações E nós Inclusive Por exemplo Na nossa estratégia Local de habitação Também temos Um ponto lá Que é Na habitação social existente Melhorar as condições De habitabilidade Já aquelas Na parte de fora E foi um investimento Grande que a Câmara fez Deu-lhe umas condições Em termos Para Umas condições Que não tinham Porque as paredes Eram paredes Que hoje Têm condições térmicas Muito melhores Mas o certo é Que nós estamos atentos E se houver fundos A 100% Para a construção De habitação Social Nós Vamos lá Se No caso No caso De apoio A habitação Que as pessoas Toda a gente Tem direito A habitação E nós sabemos Que as pessoas A maior parte Das pessoas Que têm aluguer Porque não conseguem Ter habitação própria E é verdade Nós temos aqui Uma faixa muito grande Da população Não têm habitação própria Mas nós Facilitamos O apoio Apoiamos O arrendamento Dessas pessoas Agora Têm a caber Habitação E isso também É um mercado A funcionar E concluímos Aqui a discussão Uma vez Que não tivemos Vamos recordar Não tivemos a presença Do representante Do PCP Nem do CDSBP Por motivos De última hora Fizemos a discussão Do relatório Contas E o relatório De gestão Do município De 2022 Com João Oliveira Do BE Pedro Pires Do UPS E António Afonso Do UPST Quem agradeço Mais uma vez A presença Ontem O que é que me tem Escutado Continua com Um bom fim de semana Dois dias Vamos continuar A falar daqui Boa tarde 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 Boa tarde